MÚSICA MÚSICA Bom dia, peguei o senhor de surpresa. Bom dia, peguei o senhor de surpresa. Bom dia, a dona Lourdes falou que eu vinha, né? Falou. Eu tentei ligar para vocês ontem à noite, mas já era... Estou falando para essa mãe. Acabando falar no seu, você vai durar muito, rapaz. Mas é engraçado o dia a dia da gente. A gente faz as coisas. E depois a gente vai ver o dia a dia. É engraçado, né? Agora o senhor vai ver. Eu vou ver se eu acompanho o senhor hoje até a hora da aula de coro lá. Aí o senhor vai ver o senhor trabalhando. Melhor eu ficar aqui para fora, né? Mas por enquanto eu vou dar uma ajeitada. Então tá bom. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. E ele fica aí, do cadinho aí. Ele vai falando com ele e vai aí. Tratando o bicho com respeito ele também responde bem, né? Agora eu estou sem capim para picar, né? Por que o seu capim, capineiro, acabou? Acabou, agora ele está saindo de novo. Senão só daria um capimzinho também. Daria um capimzinho também. Esse aqui é com medo do boizinho. Ah, esse é do boi. É. Agora eu ponho na coxa da vaca. Mas é a mesma comida que o senhor põe, não? A mesma coisa? É a mesma comida, só que é menos esse aqui. Daí eu aumento aquele lá. Qual que o senhor fala que é menos? Menos farelo? Não, é. Menos cubato. E daí eu não ponho esta aqui para as vacas. O que é? Ponho aquele que está lá. Esse aqui é o? Esse aqui é o granulado do boi. Ah, granulado do boi. Dei eu ponho esse aqui para as vacas em lugar desse aí. Esse aí é o quê? Esse aqui é o... 22% para leite. Ah, é para leite. Está certo. Quantas vacas que o senhor está aí? Estou com três vaquinhas. Três. As três estão dando leite? As três estão dando leite. É, vaca de pouco leite, mas para a gente está bom. É para o gasto mesmo, né? Para o gasto, eu abro um pouquinho, faço um queijinho, venda um queijinho. Esse aqui é fubá de milho, ó. Esse é de milho mesmo. É. É. O fubazão, ele é moído com sabugo, é isso? Não. Não é não? É sem o sabugo. Por que se chama fubazão? É, quando é muito com sabugo, é rolão. Rolão. Ah, tá. É. Vamos lá. Tem que deixar ela chupar as quatro tetas, né? É. Descer o leite. Descer o leite pra amaciar também, né? Amaciar. E o leite dessa vaqueda, vamos retirar. Essa aí? É, usou até molinho, mas essa aqui é dura. É, tem que fazer força, né? Tem. E a teta dela é gorda, né? É gorda, é grossa, é carnuda. Carnuda. O seu nóis tira leite desde que idade? Ah, desde... Oito anos de idade. Oito anos? É, eu falei pra muita gente, agora tá fazendo uns sessenta e sete anos, já que eu tô trabalhando, mexendo com as coisas. Comecei com oito anos, né? Comecei com oito anos. É, tem que ser sessenta e sete anos de trabalho. Mas você não tirou férias no meio do caminho, não tirou uma férias? Pra dizer a verdade, a gente tirou a férias quando eu tava trabalhando em firma, mas depois eu voltei pra cá de novo e tudo. E nunca mais viajante tirou férias, né? Na rosa não tem férias, né? Na rosa não tem férias. O seu trabalhou em firma de mais ou menos que... Eu trabalhei 25 anos em firma de... na Paragata. Ah, lá em São José. São José, fazer... como diz a história, ajudando a fazer calçados. Fazer calçada. Tem de... aquele quixote, né? É, conga. Conga. Topa tudo. É, todos esses calçados aí, a gente trabalhou lá nessa firma. Mas falar nisso, que idade que o senhor colocou sapato a primeira vez? Quando eu coloquei o sapato na minha vida, eu não lembro, eu acho que eu tinha no mínimo 10 anos. 10 anos. É, o primeiro sapato que eu lembro é butina. Butina. Pensei número 33. Nossa, era pequenininho mesmo, né? É. Mas foi pra ir na missa ou foi pra trabalhar? Foi pra ir na missa. É, pra ir na missa, né? Pô, quando nessa época, a gente roçava pasto de gancho. Não tinha roçadeira, né? Certo. A gente corria pro meio do pasto, as coisas não machucavam. Não machucavam, né? Não. A turma fala que ficava a ponta do sapé assim pra pisar em cima, né? É, pisava em cima. Só sentia, mas não machucava, né? Não. E aquela samambaia, aquele lá dá um topo, depois você corta. É mesmo aquela samambaia. Ele seca. Fica tão dura. E com a ponta danada. E a gente não machucava, primeiro. O senhor cresceu aonde? Foi aqui, senhor? Olha, pra dizer a verdade, eu nasci aqui no município de Camanducaia. No município? É, depois ele foi pra Jundiaí. Depois de Jundiaí, voltamos ali de novo. Camanducaia, meu pai formou 60 mil, querido, de calípedo ali, né? E depois do calípedo, daí que nós viemos aqui pro Retiro, município de Joanope. Sim. Depois de Joanope, a gente foi pro Monteiro Novasco. Meu pai comprou um pinho ali, o Araucária, né? Aquele tempo podia tirar o Araucário, essas coisas, pra mandar fazer papel, né? E como que o seu pai tirava? Ah, ele só derrubava. Ele derrubava, cortava e mandava pra... Não era serrar, né? Ele não serrava, não. E mandava pra... Pra companhia de papel. Pra papel simão. E... Depois disso, terminou o corte de pinho. Daí que ele comprou um citinho aqui em São Francisco, a gente veio trocar em São Francisco. Mas daí o senhor já tinha que idade? Essa idade que eu tava aqui, eu tava com 14 anos. 14. É. Mas seu pai andou bem, hein? Andou bem. Mas ele não tinha sempre ligado assim, né? Não. Com vaca de leite, não? Não. Ele tinha, sempre tinha uma vaca, duas vacas. Ah, tinha pro gasto? Pro gasto. Então você mais ou menos conservou nele, né? É. E o Maia trabalhava no braçal mesmo, fazer farinha. Em Jundiaí mesmo, ele foi fazer farinha de calipto. Depois a companhia viu que ele formou o calipto, tá? Tcho de volta pra... Uhum. Pra Minas Gerais de novo, ali pro Camanducaio. E as casas que vocês moravam, era casa que já tava pronta ou vocês tinham que fazê-lo? Olha, na roça a gente fazia calipto de pau-pique. Fazia, né? De calipto de pau-pique e... E aqui no índice de cama de caia ali, meu pai tem uma casa de tábua. Fez de tábua, que ali já tinha muito araucária, né? E tinha muito araucária. Já tinha aquele pinus nessa época? Não, o pino não. O pinus chegou depois. O pinus chegou depois. Depois que acabou araucária. É. Serrava como naquela serra que ficava um embaixo e outro de cima? Um embaixo e outro de cima. Tinha nome aquela serra ou não? Não, era serra de serrar a tábua. Serrar a tábua de abrir a tábua. E o de fazer, de tirar a tora, era o trançador. Trançador, isso. Eu lembro desse nome aí, trançador. Trançador. O trançador era deitado, né? É, deitado. Serratório é deitado. Eu lembro, sei que... Ele tava aí, ele serrando e o companheiro dele. O companheiro dele, eu não lembro mal, não. Mas o... Então, ele tava serrando assim, na beira d'água. Era pequenininho de tudo, mas tem coisa que grava. Daí o cachorro dele tava correndo a paca lá pra cima. Aham. No morro. Porque naquele tempo podia caçar, né? Podia. Podia, não podia. Uma pessoa caçava, né? Acavar não podia, naquela época? Porque nunca, eu acho que pôde, né? Não sei. Eu acho que não. Eu acho que antigamente podia. Não, o pessoal caçava muito, eu lembro disso. Eu acho que podia, né? Daí ele pararam a serra, hein? E quando pegou as pingadas, correu na beira d'água, matou a paca aí. Daí pelaram a paca, essas coisas, e continuou a trabalhar. Continuou a trabalhar. Era normal, né? Era normal aquilo. Mas o caçado de cachorro, de primeiro, não fazia dano. Porque você ia no mato, caçava, ele escutava o cachorro, observava as coisas. E não fazia dano. Agora hoje o pessoal, o pessoal caça do tempo pra cá, ele caça na ceba, ele ceva o bicho, lá. E daí depois vai lá pra matar o bicho, esconder do bicho pra matar. E o cachorro não, eu tinha dito que você matava a paca, eu tinha dito que não. Ela escapava, porque tava correndo, a gente tava na toca, né? Mas a paca tem uma época melhor pra matar ela, não tem? Tem, a época melhor é a época que cai o pinhão. Cai o pinhão e a turma tá colhendo as lavouras. Ah, ela bate na lavoura. É. À noite vai comer. Não, mas daí, então, por causa que ela bate na lavoura, também era jeito de controlar ela, né? Porque senão ela não fazia estrago. Fazia estrago. Tinha que proteger, né? Isso. Defender a lavoura. Defender a lavoura. Hoje diz que o porco do mato tá batendo muito aí, né? Tá batendo. Aqui tá, né? É. Mas naquele tempo o porco do mato já batia bastante na roça também. Já tinha? Tinha. Mas parece que hoje tem mais? Hoje é mais... Olha, pra dizer a verdade pra você, não é muito mais não, porque... As lavouras hoje é muito mais pouco. É pouca, né? É. E primeiro todo mundo plantava e... E acho que quando ele batia afetava pouco, porque tinha muita lavoura. É, afetava pouco, era muito e era bastante lavoura. É que hoje tem pouca, quando ele chega já acaba com tudo. Acaba com tudo. Pode ser isso também. Mas esse porco do mato aí não misturou com o javali, não falaram? Olha, é o javali que tá vindo agora aí. Mas antigamente era aquele catetinho. Cateto, é. É, cateto. O javali é maior que o cateto. O javali é maior. Nossa, essa aí dá trabalho tirar, hein? Dá. Ela sai pouquinho cada vez, né? Sai. Aquela última ali, o leite dela é diferente? É meio gersinha, não? Não, é meio gersinha. Essa que tá aqui. Ah, essa que tá aqui. Aquela lá é meio aneloré. Ah, é? É por causa da cor que eu perguntei. Mas não é o tamanhinho dela, né? Não tem nada de gersa ali? Não tem nada de gersa. E aí o leite é diferente? Olha, essa gersa lá não é muito diferente. Não é muito? É mais mole pra tirar só. Tá. Porque o leite de gersa, que eu sei, ele fica meio amarelo até, né? É, o leite de gersa é mais de... Gordo, né? Gordo. O seu Nardo foi na escola, seu Nardo? Frequentou a escola? Olha, muito pouco. Pouco? Frequentou a escola até o segundo ano. Mas o senhor parou porque o pai pediu ou o senhor que não gostou da... Não, não tinha condição de ir, né? Mas era muito longe da escola naquela época. E muito trabalho. O senhor acha que fez falta? Olha, fez falta, mas nem tanta falta. Nem tanta. É, porque pelo que a gente faz, pessoas sem escola nenhuma fazem. Eu sempre falo isso pro povo, viu? É, é... 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 Eu conheci bastante gente sem escola nenhuma. Meu pai, minha mãe, o Antônio Mago, que era comprador de boi aqui, né? Um tempo grande. E todos eles eram bão de conta. E... Uhum... E... Porque... Sali o negócio e... Na mesma hora resolvia a matemática ali, tudo de... É... 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 Então tudo com clima, mas não tá chegado ainda, cara. Tá... É... Mas aqui vai vir outra. Aqui vem outra de lá. Mas sempre é uma média de três, quatro... Uhum... Sempre tem um leitinho, então. Sempre tem um leitinho. Mas o pasto seu aqui, que área que é? Que área que é? Dá... Mais ou menos... Um... Um... Seis hectares, mais ou menos. Seis hectares. É... E aqui o seu dá... E aqui é trinta e quatro mil metros. Uhum... Uhum... E tá... Tudo formado braquiária? Oi? Tudo é braquiária? Tudo é braquiária. E o que que o senhor acha da braquiária? Em relação... É... A braquiária é boa pra aguentar, né? Porque ela não morre muito... Não morre fácil... É... Um mato... Um... Um pasto... Que dura mais, né? E não dá muita limpeza também, né? Não. E antigamente era o capim gordura, mas o capim gordura é um pasto... Aqui... Na terra mora, cresceu um arranca aí no pé. Arranca, né? Arranca, porque ele é meio por cima da terra. Meio por cima, né? E o braquiária não. O braquiária... A raiz dele vai... Quinze centímetros pra baixo no sol. É... Mas tem muita gente que reclama do braquiária, né? Só que é uma praga. É... Mas tem um lado bom também. Se não, o povo não... É... É uma praga numa coisa e na outra coisa já é boa, né? Aham... Ô, seu Nardo, quando as vacas ficavam doentes antigamente... Não tinha veterinário, né? Não tinha veterinário, né? Não tinha veterinário. Como que fazia? O pessoal dava muito... Sabe com... Com cinza e alho. Cinza e alho. Quando eles criam o feijão, aquela palha de feijão, aquela cinza que é muito boa. A palha da cinza... A cinza da palha do feijão? A cinza da palha do feijão. Que legal, ó. É... Então eu lembro, meu pai fazia muito aquela cinza de palha de feijão e com alho torrado. Sei. Torrado o alho e põe no... Põe no meio do capim? Põe no... Põe no sal. Ah, no sal, o seu falou. É. Tá certo. Ô, seu Nardo, mas isso aí botava direto pra prevenir? Quase direto. Quase direto. É. Aham... É, porque a cinza era igual sal mineral, né? É, igual sal mineral. E o alho devia ser pra espantar os verme. É. Mas tinha outros remédios também, não tinha? Tinha. Olha, tinha, mas eu não lembro os nomes dele, essas coisas. Mas era do mato assim? Era do mato também. Pra cavalo, dor de barriga de cavalo, é o matimango. Matimango? Aham. O tal gentil também, você já viu? O gentil. É. O gentil também era bom. E quando comia erva? Erva de rato? Aquelas... Olha, a erva de rato matava. 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 E... Peroba d'água também. É. A peroba d'água eu nunca vim matar, não. Não. Só incha a barriga. É. E picado de cobra? Picado de cobra. O gado, ele... Ele não morre muito fácil, não. 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 Mas o cavalo já é sensível. Sente mais. O cavalo deu uma bobeadilha e ele já morre. E quando a vespa, a abelha pica a uber da vaca, a teto, e daí? Olha... Perde ou não perde? Às vezes perde, às vezes não. Depende. Às vezes dá uma inchada só e... E depois volta, né? É. Mas quando tem cupim com abelha no passo, só dá um jeito de acabar, não dá? Dá. E eu não sei, parece que também a abelha costuma com a criação também. Eu que ali no barranco eu tenho uma abelha lá. Eu fui... Quando eu tava limpando ela atropelou eu. Sei. E a criação passa pertinho e ela não atropela a criação. Uhum. Mas o senhor chegou com uma cafossa e... É, cheguei aqui. É, fazendo barulho, né? É. As vacas só passam ali, né? Ela não gosta de pancada, né, a abelha? Lá no Braga mesmo tinha dentro de uma caixa d'água... Uhum. Que tava de boca pra baixo, tinha uma abelha lá. Até o Miragaia foi lá, ele pediu pra ele e tirou a abelha e mudou. Ficou a chaca dele. Ah, nunca mordeu uma criação, nunca... Nunca. A gente passava a cavar quietinho assim... Era que ele é manso ali. É, tem uma família que é mais mansa que as outras. É. A senhora tava tirando carrapato aquela hora. Como é que o senhor faz pra prevenir ou pra acabar carrapato? Hoje a gente previne com... banhando o gato. Banhando, né? É. Com aqueles produtos. Tem os produtos de veterinária, né? Uhum. Que a gente banha eles. Mas o senhor não usa nada mais daquelas coisas antigas? Não. Creolina... Então... O lugar da querolina hoje eu uso depeside. Depeside, né? É. Pra bicheira. Pra bicheira. Mas esse dia mesmo eu tava pensando... Eu saio torrado com aio... De vez em quando eu ainda dou pra eles ainda. Ah, só dá? É. Uhum. Mas a cinza não? Com cinza também não? É? Coloca a cinza? A cinza também. A cinza também. É. Só que aí a gente não tem a cinza da palha. Da palha do feijão. A gente coloca a cinza do fogão mesmo. Mas já não é que nem antigamente. Mas já é bem mais inferior, né? Quer dizer que o senhor não planta mais feijão, né? Não. A gente planta, mas planta muito pouco, né? É pouquinho. É. Pra queimar a palha não dá nada. É. Bolsonaro, agora o senhor tirou o leite. O senhor vai levar lá pra dona Lourdes, né? É. Daí bota... Aí ela lida lá com... Ela separa o... O que gasta essas coisas. Que nem hoje eu acho que vai levar um tanto lá pro Miragaia também. E aí depois? No seu dia a dia normal? O dia a dia normal é sempre fazer as coisas pro terreiro aqui. E roda a casa. É, porque tem pasto pra limpar, limpar pasto. É, porque tem... Às vezes tem circo pra arrumar, arrumar circo. Hoje não tem essas coisas. Hoje não tem essas... Hoje eu vou... A ideia é cortar uns bambus lá pra eu fazer aquela cobertura ali. O que eu tô fazendo... Quero ver se eu faço um... Um viveiro de muda pra ela, né? Ah, é? É, ali. Vai ser um viveiro de muda. O bambu é aqui perto, não? O bambu é aqui mesmo, lá de baixo ali. Vamos lá que eu ajudo o senhor, então. Um pouquinho eu quero filmar o seu trabalhando. Mas eu ajudo também. Valeu. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até lá na ponte eu já fui com ele lá. E ele é só para reproduzir, você não usa ele para trabalho nada? Não, eu vou amassar ele para a gente amontar ele também. Para montar, né? É, para andar dele. Porque ele vai aceitar. Só estou precisando de um companheirinho para o melhor eu levar ele lá no redondel. Daí a gente ajeita muito, porque ele está acostumado com o meu comando ali, né? Andando na frente dele e puxando. Daí eu puxo ele, se ele puxar com uma pessoa mais leve, essas coisas, para não forçar muito o peso, né? Daí ele vai acabar com a pessoa. Ué, eu posso, eu sou levinho. Eu peço 50 quilos. Bota eu em cima. Se tiver que cair, eu caio rápido também. Eu vou treinar ele sim. O redondel ali é seu? O redondel ali é meu. Eu tinha um redondel, acabou. Daí eu fiz esse outro aí. Esse leite aqui é para a família então, né? É, para a família de Miragaia. A criançada, olha, quando toma café, só leite. E eles tomam leite puro, sem vermelho, gelado. Sem ferver, né? Sem ferver. E já foi criado com o que é isso aqui mesmo. É bom que aí a barriga nunca fica presa, né? Não. Nunca fica presa. Não tem esse problema. Não tem esse problema não. Você não nada vai para os bambus agora? Não, agora é o primeiro trato da tropa. Mas qual troca? Ah, os cavalos? Os cavalos. Ah. O cavalo, tratava vez, para depois. Então vamos lá ver, tratava os cavalos. A mesma coisa assim. Os cavalos. A inchadinha que eu acredito, quando eu vim que estava bem encavada, ainda está aqui. É a mesma? É a mesma inchada. Três anos. E ela só gastou um tanto assim aqui. Mas peraí, o senhor nem trocou a cunha, nada? Nada. Oh, meu Deus do céu. É que o cabo é bom, né? Quando ela fica meio bambi, põe na água. É. Ah, põe na água e ela incha. Ela incha. A ferramenta vai muito de cabo, de usar e deixar lugar enxuto e lavar, não deixar com muita terra ali. Não deixar com terra. Esse cabo é do quê? É para apodrecer. É guatambu, não? Esse aí não é. O que é? Esse aí é serrinha. Ah, serrinha? É. Nossa, serrinha não é madeira muito boa, né? Só que ela é levinha, né? Boa, o guatambu, mamica de porca. Mamica de porca. A piuva é boa, mas é muito pesada. É pesada. É. Tem... E... Nossa, mas é uma serrinha durar três anos, seu Nardo. Dura. Tá com três anos de cavada. É, mas você deixa ela bem protegida, né? É. Não pode deixar no tempo. Não. Tem que proteger bem. E limpar bem depois. Limpar bem para guardar. Até agora a luz que está usando, Marela. Uhum. E é grande para ela, né? Aquela enxada. É. Mas ela é grande, mas não é muito pesada. Não é pesada, né? É. Pode ficar aqui, não? Pode ficar. Pode. É uma, mas é uma. Isso é mula ou burro? É com mula. E o seu pai também tinha animal de montaria? Tinha. Tinha. Então tinha animal de tropa, né? Seu pai tinha tropa? Tropa de, assim, de puxar madeira. Puxar madeira. Puxar carga. Na época da colheita, das lavouras. Aí para puxar madeira, como que era? Tinha uns ganchos de... Tinha o gancho para puxar lenha, essas coisas. E para puxar madeira comprida de arrasto. De arrasto. Mas aí era os cavalos que puxavam ou era boi? Cavalo, porque tinha lugar que não ia o boi. Ah, o boi não ia, tá? Meu pai falava, mas vale um gosto que quatro vintei no burso. É isso aí. Seu nardo dá o que fez comer todo dia? Purina. Purina. É... É ração pai e cuíno. É, ração pai e cuíno mesmo. Todo dia o senhor dá isso aí? Todo dia eu dou isso aí. Dou um pouquinho de capim também. Quando tem, né? Tenho... Eu estou dando aquele capim que está aqui, o feno, esse agora. Ah, capim feno. Sim. Estou dando aquele lá. Mas eu... Eu cortei um braquiário lá em cima e um chiço aqui de feno de braquiário. Ah... E daí, agora que acabou, daí que eu comprei esse. Mas o feno de braquiário é bom? É bom também. É? Não é igual esse um, né? Mas já substitui. E eles aceitam bem, então? Aceito. E aqueles jacais ali, o senhor usa pra quê? Aqueles jacais ali... Eu que usava antigamente para fazer as cohetas da roça. Mas aí, você está fazendo o que ali? É recordação? Eu trouxe ele ali, que eu trouxe na mura, eu peguei lá onde eu rocei e trouxe... Ah, o braquiário, o braquiário, o senhor usou, né? É. Então, ele é o que fazia antigamente, era o que punha no burro pra transportar. Aham. É. O senhor sabe tecer um jacar, não sabe? Olha, fazer ele eu não sei, não. Não? Não. Mas já o chá e ele, essas coisas, eu sei. Aham. Nossa, o senhor tem um capricho com ele, hein? Todo dia o senhor faz isso? Eu que faço isso, ó. E o que o senhor está fazendo aí? O senhor está tirando o bicho, o carrapicho? É, o carrapicho, o pelotinho de terra ali. Aham. O senhor pode ver que sai poeira pra caramba. Está saindo bem poeira mesmo. E o pelo, todo dia o cavalo tem pelo pra sair. Aham. Todos os dias. E a gente não consegue tirar tudo ainda. Isso aí que o senhor está fazendo é com uma serrinha de poda, né? Serra de poda. É. Então tem a espadeira própria. Aham. Só que eu treinei com essa aqui. Sei. Aí ela rende mais, né? Rende mais. E você vai comprar ferramenta pra trabalhar com o cavalo é muito mais caro do lazer de hoje. É, né? É. A turma está... É, a turma está aproveitando. É, porque hoje o cavalo virou lazer, né? É, o cavalo virou lazer hoje. Antigamente era o meio de transporte. Era o meio de transporte. Vocês moravam longe da cidade? Sempre morei longe da cidade. Daqui Monteiro, nos anos 60, aqui, ia meio-dia de tempo com o caminhão levar o leite até lá. O quê? Ah, mas o caminhão ia parando, né? Ia parando pegar. Porque aquele tempo chovia muito. Aquela varje que tem dali, do portal até Naúpa ali, aquilo ali atolava. Ficava o rastro do diferencial do chão, o rastro do pneu para lá, o rastro do diferencial. Nos anos 60. Nos anos 60. Levava leite para a cooperativa. Levava leite para a cooperativa. Levava leite para a cooperativa. Porque ele tirava pouquinho, né? Ele tirava pouco. Ô, São Nardo, o senhor sabe de onde seu pai veio? Ele é nascido por aqui, veio de outro lugar, não? Ele é de Camanducaia. Seu pai é de Camanducaia. É. Camanducaia, então ele é mineiro, né? É mineiro. E o senhor também? Eu sou mineiro também. O senhor nasceu, que data, o senhor Nardo? Eu nasci em 42. 42. Que dia é esse, você sabe? Dia 4 de novembro de 42. 4 de novembro. Por outro, Roma. Roma, 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 Roma. O, São Nardo, o nome completo do senhor é como que é? Nadir? É Nadir Alves. Nadir Alves. Só isso. Só isso. É bom, né? Para escrever o nome, não é aquele nome cumprido. Não. O senhor Nadir, o senhor lembra o que o senhor brincava quando era criança ou não? Lembro. O que que era? O noi fazia o nosso caminhãozinho de carretel de linha. Carretel de linha da mãe, a mãe costurava? A mãe costurava para o noi, não é? E o noi fazia, fazia as estradinhas na beira de barranco. Na beira de barranco. E o tecido era saco ou era tecido mesmo? Era tecido mesmo e tinha... Tinha tecido de saco também. Tinha de saco também que aproveitava, né? É. Mas brincava de outras coisas também, não brincava? Brincava, de cavalinho de pau, pegador, né? É, mas tudo era depois dos trabalhos, né? Tinha que trabalhar primeiro. Tinha que trabalhar primeiro, tinha a obrigação do... E os meninos brincavam com as meninas, não? Pô, era muito pouco. Era mais os meninos separados e os meninos separados. O senhor tinha quantos irmãos, seu Nardo? Nessem 11 irmãos. 11? E três mulheres e oito homens. E o senhor, que número que é? Dos primeiros? Segundo. O senhor é segundo filho? É. Então o senhor tem bem irmão vivo ainda, né? Tem. Ah, todo mundo é vivo. Todo mundo é vivo? É, dos 11 é vivo. Só que tem uma menina que faleceu novinha. Nova, sei, sei. Pequenininha, com dois anos, parece. Então era pra ter 12, né? É. O senhor viu seus irmãos nascendo, então, não viu? Vi, vi na época. O pai chamava parteira? Chamava. Não, pra dizer a verdade, ele não chamava parteira, não. Ele mesmo fazia parte. Seu pai ajudava a sua mãe? Ajudava. Que legal. Não é muito comum, né, o homem ajudar, não. Porque era longe de parteira, essas coisas, então, ele ajudava. O senhor não é de cavalo tomar banho? Você lava eles de vez em quando? Não lava. É bom? É. Agora, esses dias mesmo, eu tava falando pra Lula, eu vou ter que lavar esses animais já nesses dias. Porque tá uma poseira só, né? Tá muito poeirado. É. E o burro é o danado, ele gosta de deitar na terra. Eu já vi mesmo. É. O senhor, nós tava falando do seu pai ajudar a sua mãe, né? Da luz das crianças. O senhor lembra o que que fazia com o bigo das crianças? Eu não lembro. Mas enterrava, né? Enterrava, né? O senhor sabe por que que enterrava, não? Não sei. Tem um povo que fala que é pra não virar ladrão a criança. Pra não virar ladrão. Eu ouvi dizer isso, é. É? É. Porque se o rato come, diz que a criança vira ladrão. Ah. É porque o rato é danado, né? É. E a mãe fazia resguardo de dieta, o senhor lembra? Fazia resguardo só de, por exemplo, alguma carne de porco, de, às vezes, carne de porca, né? Que, às vezes, engordava sem castrar. Não podia comer. Não podia comer. Era alguma comida só que era, não tem dia de comer. Naquela época, eu comia muito frango, né? É, ela diz que era frango, né? É, muito frango. E tinha muita assombração naquele tempo, não? Olha, o pessoal falava, mas eu nunca vi, não. O senhor nunca viu? Mas o senhor tinha medo, não? Não, não tinha medo, não. Porque, no tempo que a gente morou no retiro, a gente saía dali do retiro. Eu mesmo saí dali do retiro e fui lá no melhoramento, no município de Camanducoé, buscar a cavalo num burro e o outro com cangaia pra trazer farinha pro meu pai e eu atravessava a Serra do Pinhazinho, da Cachoeirinha, Estado de Minas, Pinhazinho, Estado de São Paulo. Eu atravessava lá e eu atravessei de noite. De noite ali. Sozinho, só eu e dois cargueiros e Deus. De dia já é meio esquisito ali, né? De dia, direto. E eu era, quer, mulher que é de 12 anos, isso aí. Então você não tinha medo? Não tinha, nunca tive medo e nunca vi nada. Então, assombração, um colosso de as coisas é lenda. Mas e qual que não é lenda, então? Aí que a gente, aí que a gente complica, gente. Aí complicou, né? Agora, uma coisa. Oi. Você tá no emburro, a cavalo emburro, à noite, com luma, por exemplo, principalmente se for um burro novo e você tá a cavalo, à noite, à noite, de luma, aquela folha da embaúa que tá lá em cima e dá aquela sombra ali, às vezes dá aquele ventinho que balanceia no meio do caminho. Se o cavaleiro não souber manobrar aquele burro, ele volta pra trás. Porque o bicho assusta, né? O bicho nega, nega, nega e se ele ardear, não vai mesmo. É a sombra que assusta ele? É a sombra. É a sombra que fica no chão? A sombra fica no chão. A luma dá aquela sombra, daquela folha, de embaúo ali, né? E se ele ardear, o bicho não passa mesmo. Não passa. Ô, seu Nardo, vocês iam na missa lá, quando vocês moravam longe, assim, na roça? Não iam na missa lá. Mas não era todo domingo? Quase todo domingo. É. É. E a missa era longe. E também onde a gente morava, que a gente ia na missa, era bairro. Então o padre saía de Camanducá, e ia pra vir fazer a missa no melhoramento. Eu acho que ele vinha de cada 15 dias. Cada 15 dias. Daí que a gente ia na missa. Ô, seu Nardo, o senhor teve um casamento antes da dona Lourdes, né? Tive. Então, como é que o senhor conheceu a sua esposa, o senhor lembra? Ah, gente, conheceu, assim, no... E... Assim, na cidadinha ali, que nem aqui. Eu conheci aqui em São Francisco. Numa festa? Em festa, essas coisas. Era o jeito de conhecer, né? Era o jeito de conhecer. E teve quantos filhos com ela? Eu tive... Teve... Tem nove filhos. Nossa, eu tive nove filhos? É. E algum deles ficou na roça, ou não? Olha, tá só essa menina minha, que tá aqui, mora nesse lado de cá, que tá na roça. E o resto? E teve um filho que ficou bastante aí na roça, depois ele entrou na Urbã, e tá pra São José agora, mas trabalha na Urbã. E os outros trabalham aí. Mas eles gostam de roça? Olha, alguns gostam, alguns não gostam. Eles falam que gostam, mas acho que não gostam muito, né? Eles vão ver esse filme, hein? Eles vão ver. É. Vai de que... A gente agora não trabalha muito, mas... Mas... É o dia inteiro uma mexidinha assim, o dia inteiro. Sempre tem coisa pra fazer, né? É, sempre tem umas coisinhas pra fazer. É, eu sei porque eu morava na roça, era assim mesmo. É. Leva o boi lá pra tirar foto do boi. Ah, já tirou a foto aí, né? Do boi? Ele montou no boi lá. Montou tudo? Montou. Ele tá mais rápido do que eu só tô pensando. Olha, eu... O boi gosta de ter rapadura mesmo também. Nossa, ele adora rapadura. Esse boi é o bonitão? É, tem que dar rapadura, foi direto, bem pequenininho. Aham. Ele adora rapadura. Cortar bambu, seu Nardo? Ou só vai dar um tempo? É. Eu vou pegar uma ferramenta lá, eu vou dar no bambu, vou cortar uns bambus. É, né? Ele vai fazer uma estufa ali pra mim. É, pras mudas, né? É. Esse nome que quer bem eu, você sabe o que ele dá pra mim? É estufa. Ele dá condição da senhora trabalhar, né? O Bia, sabe? Ele chegou aí, sabe? Vai lá pegar, senhora. Ele chegou aí, ele falou pro Nancinho. Ô, Loura, tem um presente, sei lá. Eu cheguei lá no carro, foi melhor eu enxada. Que presente, hein? Pra me trabalhar. Ah, não, você enxada tava muito pesada. Eu vi lá, essa enxadinha, era a cara a voz. Eu falei, não, eu vou levar essa enxadinha pra Loura trabalhar. Não, ele pensou na sua saúde, né? Saúde. Uma enxadinha mais leve, né? É, mas logo no começo, né? A gente pensava em outras coisas. Ah, foi no começo? Foi antes das alianças? É. Puxa vida, daí eu falei, nossa senhora. Eu cheguei lá com aquela, um presentão, né? Por quê? Pelo amor de Deus, eu chego lá enxada. Ô, dona Loura, mas eu acho que eu sou meio parecido com ele, viu? Dá presente, cada presente, eu vou te contar pra você. Eu dou um presente pra facilitar a vida da pessoa. É, não. Ele chega aqui e fala assim, ah, eu trouxe pra você uma... Uma surpresa. É, uma surpresa. O que que é? Ah, é uma... Uma torneira elétrica pra você pegar na água fria. Os presentes que ele dá pra mim é esse. Só esses assim. Eu acho que eu sou do time dele. Ah, eu falo assim, nossa, eu queria um... Você sabe que eu ia pegar um... O que que a senhora queria que ele desse de presente? Ah, eu pensava outras coisas, né? Sei lá. É, ele sabe que eu gosto muito de flor, uma muda de flor, né? Ah, muda de flor. Ou um chinelo bonito. Uma blusa. Uma blusa bonita. Não, ele vem com... Com as inchadas, com as torneiras. Com as inchadas, torneiras. Não, ele quer... É engraçado ele, né? Daí quando... Ele nunca tinha... Esse dia eu passei medo, rapaz. Já no começo, fazia um mês, mais ou menos. Eu tinha uma rede ali fora. E, né, jantamos. Falei assim, ah, vamos sentar um pouquinho na rede. Porque eu adoro rede, né? Vamos sentar um pouquinho na rede. Ele nunca tinha sentado na rede. Olha, muitos homens que tinha rede ali, nunca sentou. E nunca balançou na rede. Isso aí, fazia um mês que você estava junto. É, junto. Sentou ali, rapaz. Se viu, eu passei medo. Quando eu... Ele senta, eu como dei umas balançadinhas, né? Porque eu adoro balançar um pouquinho. E você vai... Ai, para, 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 pelo amor de Deus. Peguei e parei. Nossa, rapaz. O homem ficou branco, branco, branco. Que deu tontura? Porque ele nunca tinha feito aquilo, né? Ah, ele nunca tinha balançado na rede. E daí segurando aquele pau ali, ficou ali. Não tem. Falei, puta merda. Agora que eu acabei de zorar, mas peguei um homem doente. Peguei um homem doente. Agora estou zorado, meu. Falei, puxa vida. É, fazer o que? Minha sorte, né? Fazer o que? Nossa, não era, era. O homem tem saúde para o caramba. Tem um remédio. Tem uma saúde que só vê-lo mais na rede. Balançar na rede. O homem passou mal. Ele depois não. Depois foi acostumando, acostumando. Depois não balançar na rede. Não foi mal. O primeiro dia você precisa viver. A primeira vez que deu problema só. Deu a primeira vez ali, porque ele nunca tinha balançado na rede. E agora jantou e foi lá. Ah, mas foi depois da janta. Da janta. Ah, tá. Mas ele ficou feio, viu? Para mim ele ia morrer. Nossa senhora. Esse dia nós foi feio. Ô, dona Lúdia, mas vocês estão juntos há quantos anos? Seis. Seis anos já, né? Mas faz cinco, né? Casamos. Cinco que casou. É. E vocês, a senhora falou que ele nunca tomou remédio? Nunca. O remédio que eu faço para ele mata aí. Quando, outro dia, ele caiu do cavalo e ele levou uns pontos aqui no rosto. Ah, não sei onde, mas que foi os pontos que ele levou. Sei que eu acho que é no rosto mesmo. E aqui ficou muito preto demais. Daí eu curei com argila, remédio, essas coisas. Ele só foi lá para uma coisa, um ponto e veio e pronto. Acabou. Foi só o único dia que ele foi no médico e tocou ele e saiu. Ah, mas por que a senhora acha que ele tem essa saúde? Qual que é o seu palpite? Ah, porque eu acho que ele é uma pessoa que sempre se alimentou bem, né? Não bebe, não fuma, não chega à noite e dorme cedo, levanta muito cedo. E se dormir cedo, levantar cedo é muito bom para a saúde, né? Se dormir cedo, não fica lá assistindo a revisão, ele já vai dormindo. Agora ele é bem sistemático e organizado, não é? Se tirar uma enxada no lugar e não guardar lá... Ele sabe. Falaram, você não guardou enxada, você tirou. Ai, aquela ali, pelo amor de Deus, nunca ninguém chamou atenção meu, né? Achou um que chamou agora. Chamou. Daí já usa a enxada dele, por isso que eu tenho o meu. Porque eu uso a enxada dele, eu tenho que lavar. A dele tem que lavar depois, né? Lavar e guardar. Mas a senhora sabe por que eu acho que ele tem saúde? A cabeça dele é muito tranquila. E ele é cheio de projetos, né? Ele tem sonho, né? É. Agora mesmo você vê, ele está terminando aquele estufo ali. Vai fazer a cerca lá que precisa para me dar uma muda. Daí já está falando que vai fazer uma baia ali, atrás do rancho dele lá. Então quer dizer que ele faz uma coisa e já está pensando na outra na frente que ele vai fazer. Ele está ocupado e gosta do que ele faz, né? É. Então ele já levanta, deita, dorme, dorme bem. Porque ele deita já pensando que ele vai fazer outro dia cedo e dorme, né? Agora eu... E essa é bobeira, né? Eu não pensei então. Eu fiquei conversando com ele uma hora, mais ou menos. Ele não falou mal de nada. Nem de ninguém. Ele não reclamou nenhuma vez. Não, ele não reclamou. A gente tem que... Quando ele está assim... Dei que eu estou com ele, ele só teve o resfriado uma vez. Ainda é um pouquinho, né? Não é resfriado muito ruim, não. Daí eu falei, vai lá no médico e toma um remedinho. Há duas vezes que ele vai no médico, esses dias por causa do cavalo. E esse dia que eu estava resfriado. Eu falei, vai porque é bom, né? Mas ele toma alguma coisa de farmácia daí, não? Não. Então, um comprimido tirador. O médico receita, mas ele não toma. Não, ele foi lá e... É que dia que machucou o braço, machucou o cavalo e o médico só passou por onde veio embora. Não deu nada, né? E agora essa outra vez, ele que estava resfriado, ele deu um xaropinho alérgico para ele e pronto. Daí ele nem bebeu, largou lá e foi a filha dele que bebeu. E a filha dele estava com resfriado, ele falou, isso aqui é bama, ele não bebeu. E ele não bebe o remédio, ele toma chazinho que eu faço e ele toma. Chazinho ele toma. Ah, se eu faço um chazinho para ler, eu deixo ali e ele toma. Se eu faço um... qualquer coisa ele toma, mas o resto... E a comida dele, o que é que ele come normalmente? Arroz, feijão, verdura, carne, assim, é muito pouca carne. Pouca carne. Não, a gente vai lá, faz compra, ele toma dois quilos de carne, comeu, acabou. É só anotar compra outra vez, que vai comprar e comprar carne. Então a vez fica muitos dias sem comer carne. Comer carne. Se chegar alguém também, eu falo para ele, por favor, não vai comprar carne. Chegou aí, tem que comer o que a gente come. Isso. Porque ele falava assim, ah não, quando chegou aqui já falou, né? Ah, quando chegar uma visita, você fala o que é para comprar, que eu vou comprar, se chegar qualquer pessoa. Eu falei, não, visita quando chega, tem que comer o que a gente come. Imagina comprar mistura para visita. Daí, se não é comer ovo, ele come ovo. Se não é comer verdura, não é comer verdura. Salada, qualquer coisa, ele come. A pessoa tem que ser do que a gente é, não adianta. Mas e, dona Lourdes, vocês não têm galinha mais aqui, né? Não, por causa que ele fez, eu fiz aquele negócio ali, a estufa. Eu fiz um galinheiro ali, mas ali é fria, né? É fria para galinha. Mas e aí, vocês compram ovo caipira? Eu compro ovo caipira para lá. É, pelo menos isso, né? E nem come pouco ovo também, nem come mais, é verdura mesmo, peixe, essas coisas. Ah, peixe. Mas vocês compram no mercado aí, né? Não, nem compram lá no Pantanal, né? Onde que é? O Pantanal. É, pesqueiro? É, na beira da estrada, o Pantanal. E que peixe que é, tilápia? É, tilápia e aquele peixe bonito, gostoso, como é que é? Ah, eu esqueço muito daquele peixe. Eu também não conheço muito. Como é que chama aquele peixe gostoso que nem leva para o doutor, para o doutor lá? O que eu vou deixar? O doutor Bruno, como é que a gente chama aquele peixe? Eu também levo lá para o doutor Bruno, porque o doutor Bruno gosta de água. Ah, as águas, talvez eu lembre já. Eu também esqueci. Depois eu não lembro, então. O pior é que eu gosto muito daquele peixe, eu... Esse peixe da água, da água que é fria, friado em tanque. Ah, é truta. Truta. Ah, é o que ele gosta? Falou água fria, pronto. É truta e aquele ali que nem come. Que tilápia. É. Mas também nem dou, eu falava para você, uma truta dá para almoçar. Dá para almoçar, né? É. Você compra duas trutas, dá para não ir almoçar e jantar e comer bem mesmo. A gente vai ficando velho e come menos, né? Come. Acheca o buchinho que fica mais picado, eu não sei. Não, não sei. Porque quando a gente é criança, come tanto, né? Come mais, é. É. Mas quando... É. Na realidade, quando a gente é novo, a gente come bastante. É. Para crescer. É. Para ficar forte, a mãe fala, né? E parece que quando a gente é novo, a gente tem mais posição para comer, para trabalhar, para tudo. É. Eu tirei duas tarefas por dia e os meus filhos tiraram uma tarefa por dia. Porque nós era meieiro dele. Ah, é? O serviço nosso era metade do dedo. E tiravam uma tarefa, aquele tempo eu não tinha 12 anos ainda. Ah, mas criança, né? É normal, né? O irmão mais velho. Se tivesse 12 anos, o irmão mais velho. 12. Contar uma história para você. Está lá o... Hoje eu acho que não estão mais, né? Porque naquele tempo era desse tamanho, eles já eram pessoas de idade. Até o padrinho do realino, meu irmão, o nome dele era João Siqueira. E o irmão do João Siqueira era Dito Siqueira. Mas ele era bom de ferramenta, mas bom de comida também, né? Então, um dia ele falou para o meu pai assim. Ô, Zé Marco, está muito bom o que você paga para mim, a comida é muito boa, mas está meio pouco para mim. E o meu pai já estava bem, isso. Levava aquele cadeirãozão de comida, aquelas coisas, nem comia de encher mesmo, nem comia mesmo naquela época. Então eu trabalhava, serviço pesado só, né? Mas o outro queria mais. O outro queria mais. Aí daí um dia o meu pai falou para a minha mãe e levou comida separada para ele. Eu gostava, fazia muito, naquela época fazia muito bolinho de chuva para levar na roça, né? Então eu fiz uma chaleira de café para ele, 3 litros de café, levou separado para ele, levou um cadeirão de 4 litros de bolinho, tudo separado e levou o nosso, normal. Pois ele comeu tudo mesmo. Comia mesmo. E a comida de almoço também, ele comeu tudo. E era bom para trabalhar? Vamos sacudir também. Ah, então compensava. Então compensava. Tratadeira. Se fosse ruim, está louco. O irmão dele falou... Daí ficava só na comida, não pagava. O irmão dele acabou sabendo da história, né? Daí falou, mas compasso é marco, meu irmão não tem jeito mesmo. Mas ele não ficou bravo também, não. Não, né? Eita. Vamos lá cortar bambu? Você sabe como é que... Pela o bambu com o facão? Como que pela? É, tira os gaios dele. Olha, eu já fiz muito isso aí agora, não sei se tem um truque seu, né? Tem um truque. Opa. Que jeito que você limpa? Eu limpo de cima para baixo. Da ponta para lá. Da ponta para o pé. E como que você bate o facão? Ah, eu como assim? Assim. O corte. Ah, eu bato com o corte. E você bate com as costas? Eu bato com as costas. Ah, para não acabar com o corte? Para. Porque o bambu é seco, é louco para quebrar a ferramenta, entornar a ferramenta. Então você bate com as costas, porque ele é fácil de arrebentar. Ah, ele sai do mesmo jeito, né? Sai do mesmo jeito. A senhora não quer perder o fio do bambu, do facão. Do facão. É. Então eu faço isso. Eu não perdo o fio deles. O seu nardo vai ter que voltar aqui depois. Eu não sei se... Tem que voltar aqui depois. É, não. Aqui eu não sei se vai ser hoje, porque eu sei que o senhor mexe com sela, né? É. Conserta a sela, faz sela, faz arreio. Então eu tô... Mas que hoje não vai dar tempo. Então, que nem essa, essa selinha aqui mesmo, eu tô reformando ela para o Miragai. Aqui, ó. Essa aí é uma sela antiga. É, uma sela velha. Aí eu já fiz essas coisas aqui. E fiz essa aqui. E fiz isso aqui, né? Uma hora que o senhor for mexer com isso. Aliás, o senhor vai dar aula hoje, né? Para a turminha. Hoje eu vou lá. Mexer com couro? É, couro de, assim, de, couro cru, é, é coisas miudinhas. Coisas miúdas. É, o bambu é lá, mas não tem que dar volta. Tem que dar volta, né? É, porque aí é meio ruim descer. Então, eu comecei lá, a estrutura lá, né? Mas deixei para cortar o bambu agora no minguante. Ah, o senhor segue isso, então? É, porque o bambu dura mais, mas o caroncho demora mais para pegar. Aqui na lábora minha, mesmo, tinha o Joaquim Dionísio. A casa dele estava com 50 anos. Quando ele estava reformando a casa, eu fui lá. De pau a pique, tinha o cipó amarrado ainda e bambu sem caroncho. Bambu sem caroncho. É. O senhor acha que então cortar na lua certa é importante? Aqui, ó, nós estávamos falando do mato chimango, né? É, o mato chimango. Esse aqui, né? Agora ele já está amadurecendo, né? Isso aí vai sementear agora e vai espalhar. É. Isso aí vai sementear. Vamos lá. O funcionário dessa cangai, que história que ela tem? Você comprou pronta? Essa aqui eu comprei o arsão, que é essa madeira conjugada que vem pra cá e pra lá. Daí mandei arrear essa cangai lá em Sapucaí e Mirim. Sapucaí e Mirim? É. Então, a cangai vem, tem uns par de componentes pra virar uma cangai. Aham. Então, o arsão, que é esse aqui, que é essa madeira que vem. É a madeira que dá a estrutura dela. É a estrutura. Isso aqui é o suador. Suador. O suador aqui, que tá no suador, é o talabardão que chama. Talabardão. Isso aqui é retranca. Retranca. Isso aqui é a aranha da retranca. Aham. Isso aqui é a capa. A capa. É. Então, daí virou uma cangaia. Então, quando o senhor fala que mandou arrear em Sapucaí e Mirim, o que ela tinha? Ela não tinha nada. Só tinha madeira. Só tinha madeira. E daí o rapaz tinha o couro, que fez a capa, tinha o pano, e tinha a paina. A paina, né? E aí eu mandei arrear a cangaia. E daí a retranca era uma outra. Tá na outra cangainha lá, que eu fiz a retranca. E daí essa aqui eu já... Já é de comparativa, já trouxe de comparativa, já ajeitou. Já é mais nova, né? É, mais nova. Agora, a madeira ali, a parte da madeira, como é que o senhor chamou mesmo? A orção? A orção. A parte da madeira. É. Que madeira que é? É... O que era antigamente, né? Antigamente era o... Eles usavam muito aquela madeira de mochoco, cedro. Cedro. Então, eles usavam muito essa madeira. E essa aí, o senhor acha que é a criança que tá aí? Essa aqui é o... O mochoco, ó. Essa eu acho que é o mochoco. É. Porque ela já dá a forquilha do jeito. Já dá a forquilha do jeito. Aham. Então, o... Até tem o... O Ezequielzinho, que mora aqui embaixo. Ele fala que o burro nasce, já olha pra cima, vê se acha. Uma forquilha pra pôr nas costas dele. Coitado do burro, senhor. Ele fala isso. Ah, é. É. Eu vou deixar ela aqui. Tá. Depois que eu arrumar a taquaga lá, eu busco ela. Então, tá bom. Eu vou lá descer com o senhor. Você vai ver como é que arceia um feixe de madeira. Porque serrava a tábua pra fazer mangueiro, palanque, essas coisas, lá no meio do mato. E trazia no burro. E é desse jeito que eu vou fazer. Tinha que trazer, né? É. E trazia no burro. Tinha que tirar da mata lá. Então, aqui é, por causa do comprimento do bambu, ele é ruim pra fazer essa curva aqui. Então, o senhor vai trazer o bambu aqui. Então, ele vai trazer o bambu aqui. Põe ele aqui, daí eu arceio ele. Tá. Então, eu vou ajudar o senhor a pegar o bambu lá. Bolsonaro, eu tava conversando com a dona Lourdes. Ela me falou uma coisa que o senhor já tinha me falado. Porque o senhor não toma nenhum remédio. Eu não tomo remédio mesmo. E não tenho nenhum problema de saúde. Não tenho problema de saúde. Como é que o senhor consegue essa mágica, seu Nardo? E o... Só de vez em quando, que dá gripe, a gente vai lá pra curar a gripe. E a gente toma a vacina do idoso também. Só isso. A vacina o senhor toma? Toma. Mas por que... Como o senhor? Porque na sua idade o senhor tá com quantos anos? Eu tô com 75, vou fazer 75 anos. 75 anos o senhor vai fazer agora em novembro, né? É. Então, a maior parte das pessoas já tá tomando um monte de remédio. Tá. Já parou de trabalhar. E como é que o senhor consegue tá fazendo o que você tá fazendo até hoje, sem remédio? Então, é isso que eu... Também, eu acho que... Eu acho que o segredo da saúde... É só mesmo... O modo de viver, de certo? E não... E como dizia o senhor, nunca fumei. Beber, quando era moço, bebia um pouco, né? Mas nem tanto de ficar ruim. Mas faz muitos anos que eu não bebo mais também bebida, alcoólica. Mas então, a bem dizer, o senhor não pensa na saúde. Só vai levando a vida e a saúde vem. Eu não penso. Não. A saúde é lucro. A saúde é lucro. E a saúde, quem dá pra gente é Deus, né? Fora isso. E eu acho que ele dá de acordo que a pessoa merece, certo, né? E o senhor tem alguma preocupação? Ah, é... Às vezes a gente tem alguma preocupação, mas a gente tem que não preocupar muito. Não pode fixar naquilo. E fazer projeto, a gente faz projeto. Nem que você não consiga fazer, porque falta isso, né? Mas fazer projeto, tá pensando em alguma coisa. Por aqui. E aí E aí Nossa, couro mole, né? Então, mas é a banha de porco. Ah, ele tá gordurento. É. É pra conservar. Pra conservar, fica melhor pra gente trabalhar também, né? Porque eu já tava esperando pegar um negócio duro e quebradiço. Se não passar banha, fica mesmo, né? Fica macio. É com a banha, fica macio. Sempre quando eu matava porco, é aquela banha que fica em cima do rinho do porco. Ah, é? Aquela que fica em cima do rinho do porco. Que é a melhor. Que é a melhor. Mas o senhor tem dela guardada aí, não? Tem um pouquinho, filho. E aquele azeite de mamona também não é bom? É bom também. Só que aqui lá já tá mais difícil hoje em dia. Ninguém faz mais, né? Ninguém faz, né? Eu tô procurando alguém que faça pra mostrar, viu? Hum. Mas quem faz, não quer filmar porque é vergonhado? Mas é bobagem, né? Tá. Vai perder, né? Porque vai perder a tradição. Porque as pessoas que fazem isso, é sempre as pessoas mais de idade. É, as mais de idade, é. É. E aí, né? Aí, daí, depois que eles foram embora, se não ficou ninguém da família. Aí é só comprado da indústria, né? É. Industrializado já não é legal, igual o... Não é a mesma coisa. É. Mas eu deixo alguma coisa meio dura aqui, que ele vai maciando. Olha lá a banha do corpo aqui. Ah, a banha tá aí dentro? É aqui, ó. Ah, mas ela fica dura assim. É, ele tá macia. Tá. É esse mais durinho assim é o... O sebo de boi também. É o de boi. O de boi é mais fedido, né? Ah, eu acho que é tudo mais menos igual, depois que ele... Depois que envelhece fica meio menos igual. É, daí ele me perdeu. Ah, só tem bem aí. Sim. Vai precisando. Só que a gente põe no... A gente usava pendurado, que usava bastante. Agora a gente usa maipoco, deixa pendurado, derrete, que o sol vai... Mas aí o rato não pega? Pega, é o que eu disse que ele pega. Aqui representa... Ah, representa que ele já comeu, já, é. É. Só que de vez em quando eu põe um veneno pro rato aqui daí. Isso que eu fiz aqui agora, pra ser uma história do passado. Uhum. Aí eu puxava bambu pra fazer horta, puxava essas madeiras que tirava no mato cerrado. Pra fazer o teto, né? Fazer o telhado. Fazer telhado, essas coisas. Puxava tudo desse jeito. Uhum. E morão de cerca, puxava no gancho. No gancho. Tem um par de gancho. Ah, só tem os ganchos ali também. Tem um par de gancho ali também. Então que puxava nos ganchos e trazia... E puxava lenha no gancho também. Eu puxei muita lenha nos anos 60, de lá, do Braga, lá em cima. Aqui em São Francisco, o pessoal ia queimar no fogão. É pra usar no fogão mesmo? Era pra usar no fogão mesmo. Que eram algumas pessoas só que tinham fogão de gás. Sei. Os mais abonados. É. E todo mundo tinha pé de pocão no quintal. Aham. Hoje fizeram casa nos lugares do pomar. Que triste isso, né? Aí tem que comprar no supermercado. Tem que comprar no supermercado. Ô, Leonardo, o que o senhor acha disso? Olha, eu cheguei a falar que São Francisco na produção atrasou. Ficou pra trás. Porque hoje em dia tem muita produção lá longe, né? Uhum. Mas daqui, isso aqui, mais ou menos, daqui pra cima era tudo lavoura. Hoje tá picada as terras. Dividiu com os herdeiros, né? Mas era de um dono só. Daqui pra baixo era pasta e daqui pra cima era cultura. E muita cultura. Muito. Era... Tinha batatinha, tinha cenoura, tinha roça de milho, arroz, minduim. Sabe aqueles lugarzinhos mais baixos lá? Lá, sei. Era terreiro de bater arroz. Ah, era terreiro de bater arroz. É. E como que batia arroz? No terreiro agora ele tá... O gado cavocô não tá bem planinho. Mas tinha uma cabaninha lá. Cabana, o sapé tem que chegar no chão. Ah, tem que chegar no chão. É, e cabana. É. E no meio desse terreiro fincava um pau assim. Era mais fino do que isso. Mas era chão batido, né, daí? Chão batido. É. E daí marrava três... Fazia um monte de arroz e chegava lá na ponta da estaca. Em volta, assim. Marrava três cavalos ali e batia o arroz. Mas como cavalo? O que que é? O cavalo ia... O cavalo ia pisando e batendo. Ah, ia pisando. Daí ia tirando a paia de arroz, ia jogando lado e ficava só o arroz dele. Quando chegava de tarde, botava a cangaia no cavalo, no burro. E ensacava o arroz. Mas o arroz sujo daí, né? É, o arroz. Na palha, né? Na palha. É. Ensacava o arroz e trazia pra casa. Mas e daí como que tirava essa casca do arroz? Depois a casca do arroz tirava muito em Monteiro Lobato nessa época. Mas tinha beneficiamento, então? Tinha beneficiamento. E o beneficiamento levava uma quantia de arroz e não pagava em dinheiro. Pagava mesmo em arroz. Mercadoria. Mercadoria mesmo. E a palha do arroz não fazia nada? Aquela, o capim dele? Ficava lá só pra esterco. Ficava pra esterco. Eu ouvi falar que japonês cobria casa com aquilo. O japonês cobra casa. O japonês é mais trabalhador do que o brasileiro. O senhor também acha isso? E ele estuda mais um pouco o jeito de trabalhar. É, né? Não é que ele é mais trabalhador. Ele estuda mais o jeito de trabalhar. Eu acho que o senhor é meio japonês, então, viu? Porque o senhor também estuda bem. Pra não sofrer tanto, né? É, pra sofrer menos, né? Ô, seu Nardo, eu tô vendo hoje em dia, o senhor mesmo falou, né? Tá muita gente aqui voltando pra roça, né? Tem bastante gente. E assim, quem trabalhou na cidade. Mas tem muita gente que nunca viveu na roça e que tá querendo vir na roça e ganhar dinheiro. O senhor deve ter visto aqui em São Francisco mesmo, né? O que o senhor dá de conselho pra essas pessoas? A primeira coisa que elas têm que pensar. Olha, hoje em dia, pra pessoa que não é acostumada a trabalhar na roça, é difícil. É difícil? É. Não é fácil, não. Eu nunca achei difícil porque eu cresci nisso. Eu tenho esse tamanho de sete anos, oito anos. É o que o senhor faz e o seu corpo tá adaptado, né? O seu corpo tá adaptado, mas pessoas... Porque bastante gente aí não consegue fazer o serviço que a gente faz. Mas, peraí, mas tem outras coisas que dá pra fazer na roça hoje? Tem outras coisas. Chitaque, turismo e o turismo. Aí não precisa gastar tanta energia, né? Não precisa gastar tanta energia física, né? Física, né? É. Mas, o senhor não falou. A primeira coisa que o senhor precisa ter, se ela quiser vir pra roça mesmo, porque ela vai ficar mais longe das comodidades da cidade, né? Olha, o que a gente tá pensando agora, o pessoal tá querendo vir pra roça pra descansar. É o que a gente tá pensando. Se ele tiver alguma coisa, aí é meio difícil ele descansar se ele tiver alguma coisa. Mas a única... Olha, não sei como dar um conselho. Pergunta sem resposta, né? Que nem o nosso amigo que bate com a tira ali. Ele fala pra gente, não faça pergunta difícil que eu não sei responder. Ô, Leonardo, eu quero ir hoje à tarde lá, pegar o senhor ensinando as crianças. Isso é mais ou menos três horas. Três horas. É, eu vou lá. Eu vou lá. Porque eu gostei muito dessa iniciativa, viu? Porque as crianças aprendendo com o senhor, eu acho que dá de dez na escola. E depois, é uma coisa que a gente pensou também, a criança sai um pouco fora da rua, né? Às vezes eu tinha vontade de ter uma escolinha de ensinar a andar a cavalo, montar a cavalo. Porque a pessoa fala, chega aqui, fala assim, pode subir no cavalo, no cavalo a gente não se sobe, é a monta, né? E pra subir é a escada, né? E sempre eu falo por eles isso. Mas eu acho que o senhor tem uma boa ideia, viu? Porque esses pessoal da cidade, eles iam pagar bem pro senhor assinar. Então, eu peguei um casal de turistas aqui e foi preciso puxar os animais com eles. Porque eles não tinham. Daí, no caminho eu mesmo comentei com eles, eu vou fazer diferente agora. Eu tenho um redondel lá em casa, o turista que não amontou o cavalo ainda, eu vou dar uma aula de cavalo, pra ele ir montar, de andar o cavalo, como manejar as rédeas pro cavalo andar, né? Porque o cavalo não anda sem comando. Sim. Você monta no cavalo, se você não tiver comando, ele não anda. Ele não faz, né? Não sabe. Não sabe, né? Porque a gente tem o comando de rédea, pra ir pro cavalo andar, tem o comando de perna. Você tem um chicote na mão, não é pra bater no cavalo, é pra ocupar a mão e você levanta a mão. Isso é um comando, o cavalo já... Não é pra bater, né? Não é pra bater. É pra ele entender o que o senhor quer. Entender o que ele quer. O movimento, né? Eu vou mexer com as vacas lá na hora de apartar a vaca, eu levo um pauzinho assim, eu não bato nele. Eu só faço isso, eu faço isso, e já vai saindo. Vai separando o bezerro da vaca, e a vaca vai... Ô, Salnardo, já que o senhor tá com essa ideia, se o senhor quiser dar o seu telefone, aí as pessoas já sabem, porque se o turista vier aqui, o senhor já pode ensinar eles, não pode? Já posso ensinar. Mas não quer fazer a propaganda aqui? Porque muita gente vai ver esse vídeo. E eu acho que isso é bom. Posso botar o seu telefone aqui? Pode botar. Como que é, dona Luia? 996... 996... 16... 8802. Tá anotado aqui, então, eu já vou escrever. Quem quiser aprender a andar a cavalo, com o seu Nadir, em São Francisco Xavier, é só ligar e combinar. Só ligar e combinar. Preço é que o senhor depois... Preço é que... É na hora. Conforme a cara do freguês. Opa. Opa. Dá uma filmada, né? Vamos lá. Vamos lá. Todo dia de manhã, antes do trabalho, eu venho aqui. E que... Venho aqui, eu rezo. Umas orações minhas. A gente, como diz a história, a gente não sabe agradecer a Deus, né? Então, um pouco a gente reza, a gente reza aqui de manhã, e depois vai trabalhar. E... como diz a história, a gente reza, agradece, mas não sabe como agradecer, não sabe... Ele não sai de casa e nem levanta a cilha... É. Tem que passar aqui. Tem que passar aqui. primeiro vai sair. Não sai nada. Porque quem nos acompanha, né? Nossa Senhora Aparecida nos acompanha, em todo momento do nosso dia. Ô, Senhor Nardo, essa nossa conversa hoje foi muito boa. Foi muito boa. Eu sei que tem mais coisa para nós conversar, porque o Senhor gosta de falar, eu gosto de perguntar, e tem a parte do couro, e da cela, e tudo ainda, né? Ainda tem. Então, eu não sei se a gente continua hoje, ou faz outro dia. É, eu acho que é bom dar um descansinho também, né? É. Não, mas se quiser ir hoje, eu vou ali, não pode ir. Não, hoje lá pode ir. Lá eu vou, mas eu estou falando aqui, no negócio da cela. Aqui eu volto outro dia, então. E volto outro dia, a gente conversa mais, a gente mostra mais coisas. Isso, isso. Pega o Senhor montando a cela, né? É. Eu vou montar a cela. 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 Amém.